Respeto, menino, rapaz Valentino Bravo Vambora e burra Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeto meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui Pra continuar, senhor A galera do interior É foda Respeto meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui Pra continuar, tem hora Quem manda é nós, rapaz Não é ninguém não Joga pra cima E vem com valentino Pra Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeto meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui Pra continuar, tem hora A galera do interior É foda Respeto meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui Pra curtir na piora Alô DJ E vice-heresta de luxo Tem que respeitar o homem Rapaz, é hit A gente não tem A gente não tem Oанный A gente não tem A gente não tem A gente nãoihi A gente não tem